Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo o meu vídeo aí pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, eu sou Manicure Pedicure e moro aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Sorocaba. Se você é novo por aqui, aproveita aí para se inscrever no meu canal, para você estar recebendo novas ideias de decorações de unha e tudo mais, ok? Hoje eu também aproveitando a dica do vinagre, do vídeo anterior, eu gostaria de apresentar para vocês também sete dicas de como você pode também estar fazendo, para que o seu esmalte dure mais nas suas unhas, ok? Vamos lá então? Bom gente, a primeira dica que eu tenho para passar para vocês é a respeito do óleo de amêndoas. Para que serve o óleo de amêndoas? Ele serve para deixar as unhas mais fortes e ele é importante que esteja sempre, e é muito importante que as unhas estejam sempre hidratadas. E o óleo de amêndoas é um excelente hidratante. Ele contém um alto teor de cálcio e vitamina B, que auxilia na hidratação da unha. A segunda dica que eu gostaria de passar para vocês também, de falar para vocês, é a respeito do esmalte. Vocês procurem optar por aqueles esmaltes que têm em sua fórmula cálcio ou B-pantenol, ricos em vitaminas que deixam as unhas hidratadas e mais fortes. E a terceira dica também é a respeito do esmalte. Nunca passe um esmalte seguido do outro. Isso faz com que a unha fique muito fraca e quebrando com muita facilidade. Então, eu aconselho, no meu entender aqui, que as pessoas devem deixar um período de um ou dois dias sem esmaltação, para que a unha possa descansar e respirar e tudo mais. A quarta dica que eu gostaria de passar para vocês é justamente a respeito do removedor de esmalte. Prefira os removedores de esmalte sem acetona, porque a acetona ajuda a enfraquecer e resseca demais as unhas. Então, se você puder optar pelo removedor em vez de acetona, é muito melhor. Depois também é interessante, muito interessante, a base fortificadora. Não importa a marca, desde que seja de uma marca boa, você pode aplicar a base antes de fazer as unhas. Mas pode não, você deve aplicar, pois ela favorece e protege a unha da pigmentação do esmalte. Então, é muito importante a base. A base nunca pode faltar, tá gente? A sexta dica é uma dieta balanceada. As nossas unhas, elas necessitam de vitaminas, de proteínas para ficarem fortes. Quanto ao corpo fica carente de alguns nutrientes, a unha pode sofrer mudanças. Ficam quebradiças e fracas. Por isso, procure consumir alimentos ricos em vitamina, calça e ferro. Então, aqui nessa sexta dica, é muito importante uma alimentação saudável, né? Para ajudar no embelezamento das unhas, ok? E a sétima dica, né? Como todo mundo sabe, quase ninguém faz, inclusive eu também não uso fazer, mas todo mundo deveria fazer. É usar as luvas, né? Além dela manter o esmalte, a luva protege as unhas dos produtos químicos, como detergente, sabão em pó. Esses produtos que a gente usa, né? Para limpar a casa, né? E que eles ressecam e enfraquecem as unhas, ok gente? Então pessoal, essa era as sete dicas que eu gostaria muito de estar passando para vocês, né? Eu sei que já existe muitos aí na internet, então é só você pesquisar, né? Que você acaba achando dicas muito interessantes aí para a sua unha, para a sua esmaltação, enfim, para tudo que se relaciona com as unhas, ok? Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, né? Um beijo, um abraço para todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!